Eu vou falar uma frase aqui para vocês do Bill Gates, eu acredito que muitos de vocês já leram essa frase em vários feeds de pessoas que vocês sigam, talvez, de líderes, tá? Bill Gates falou em algum momento, não sei exatamente quando que ele soltou essa frase, mas ele falou o seguinte, em dois anos vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócio pela internet e as que estão fora dos negócios. Pau! Pau! Ou você está na internet ou você está fora. No nosso mercado de vendas diretas, isso é uma dor gigante. As pessoas não sabem em vendas diretas como estar na internet. Muitas acham que não vão nem precisar mais fazer visita, vai vender pelo Instagram, mentira! O Instagram, se você aprender a trabalhar com ele direito, ele vai abrir portas gigantescas para você. Ele vai facilitar muito seu funil de vendas. Porque basicamente o que você aprende para criar conteúdo para o Instagram, você aplica na rua também, quando você está visitando. É muito legal isso. Mas o fato é que você tem que estar na internet. Ah, quando for todo mundo vacinado, vai voltar a ser só ali o porta a porta. É isso que vocês estão achando? Não! Acabou, não tem volta. Ou você está na internet ou você não está. Ah, mas Glória, o Bill Gates falou isso com a empresa. Você é o quê, meu filho? A não ser que você está aqui me ouvindo para querer vender 300 reais a mais por mês. Aí tudo bem. Aí você não precisa estar na internet. Isso aí você consegue vender só com seus amiguinhos lá do trabalho, família e tudo mais. Agora, não é para essas pessoas que eu falo. Gente, eu falo para pessoas... É importante vocês entenderem quem é o meu público ideal. A minha persona, para quem eu faço esses conteúdos sérios, densos, eu valorizo o intelecto da minha persona. Essas pessoas são pessoas que gostam de estudar. Muitas delas já vêm de outras carreiras. Então, elas estão acostumadas... Elas são exigentes com relação ao conteúdo. Não é qualquer conteúdo que elas pegam, tá? Não é com qualquer pessoa que elas estudam. Então, elas gostam de mim por causa disso, porque eu dou conteúdo muito sério. E elas têm a ambição de tirar líquido por mês nas vendas. Líquido, tirou custo, né? Custo do produto, custo operacional líquido. Em média, de 3 a 5 mil reais por mês. Significa que essas pessoas vão vender entre 7 e 12 mil por mês. Essa é a minha persona, tá? É para essa pessoa que eu vou falar. Ah, Glorinha, mas então esse negócio não é para mim, porque eu só quero vender 500 reais. Se eu tirar 250 por mês para mim, tá bom. Eu acho até, vou ser honesta, que talvez no teu caso não vá fazer diferença nenhuma. Você tá ou não tá no Instagram. Porque é muito pouco isso que você tá buscando. Isso aí você consegue fazer só no presencial, mas eu não falo com essa persona. Eu falo com a persona que quer realmente viver confortavelmente de vendas diretas. E na minha opinião, tem que ser pelo menos 3 mil líquidos, gente. Que não dá conforto. Mas dá para você largar um plano lá. Dá para você viver. Se você tiver uma vida igual a minha, assim, bem simplesinha, você vive com 3 mil de boa. 5 mil você já tá até... Esnoblando. Então é para essa pessoa que eu falo. Essa pessoa tem que estar aqui no Instagram. Essa pessoa tem que ter presença digital. Não pode. Ela não vai conseguir manter isso se ela não estiver. É aquilo que eu falo. Ou você aprende a usar o Instagram para o seu negócio em vendas diretas, ou seus clientes vão começar a comprar com quem aprendeu. Escolhe de que lado você quer estar. Ok? Então você já entendeu. Você é uma empresa. Independente de você ter CNPJ ou não, você tem um fim lucrativo. Você não trabalha, você não é uma ONG, cara. Você quer ganhar dinheiro. Então você precisa seguir a tendência do mercado. E a tendência do mercado é ensinar as pessoas de vendas diretas a usar o Instagram da forma correta. E é sofrido. A gente entra no Instagram das pessoas e lá no meu curso eu fiz várias análises lá com os meus alunos. Eles viram isso. Nas aulas eu mostrei. As pessoas não têm noção do que botar na bio. E dá dó. Porque a gente vê que elas erram porque elas não têm noção. Ninguém ensinou para elas ainda. Elas não sabem. Então elas erram porque é por falta de informação só por isso. Porque se elas soubessem, eu não colocava aquelas coisas na bio. Então você precisa aprender a pensar e agir como empresário. Entende que a pessoa que você conseguir alcançar pela internet, você tem a chance de influenciar. Você tem a chance de conduzir essa pessoa por um funil de vendas. Sem ser aquela pessoa chata. Aí compra para me ajudar. Esse mês eu estou com a meta do Creme X. Você compra um para eu bater a meta? Não! Você não pode fazer isso. Isso é colocar um tijolo lá em cima do seu projeto. Não é aquele tijolinho de construção. É aquele negócio que acaba com ele. Sou terra. Nunca mais você sai. Você tem que ser aquela pessoa relevante. Que o cliente precisa de você. E o Instagram é incrível para você usar os recursos dele. Para você ser esse consultor de valor para o seu cliente. Tá? Tchau, tchau.